Por favor, não compliques o que tu me obrigaste a fazer, não era isto que eu queria para nós Percebes? Por favor Por favor Eu sempre me vejo só ver o que eu tenho E até podes ter outro mas diz minha anima Tu és para sempre mas gosto de também Também Ah, eu já nos vi no fundo do poço Riram os venos, ri do sul para norte Presenteei-te com o futuro só nosso Provedo que é onde é que vai, volta mais forte Começou com uma fucktout para love talk Agora sentir-se o fogo tanto tão longe d'alco Campos construíram com esforço grande, you know what I'll No deal, chila com outros, yeah, mas sei leal Porque se eu precisava, vais ter que dar a beca Oh black, tem que dar a beca Oh é teu boyfriend, passa a X Loyalty não é só sexista, é firmeza Sem gangsta, princesa que aguenta e suporta o peso Porque Loyalty, Loyalty, Loyalty eu lema Não tenho a razão, tens que apoiar a meme Podes ter outro mas és minha nego Nossa relation é essa, não interessa com outro, alguém vai ou vai Então, tu estás sempre na beca, só ver um problema E até, podes ter outro mas és minha mima Então, tu és pra sempre mas nós não temos Não dá mais, não dá, não dá Não dá mais, não dá, não dá Tu estás sempre comigo só ver um problema E até, podes ter outro mas és minha mima Então, tu és pra sempre mas nós não temos Não dá mais, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Entre nós não temos Não dá mais, não dá, não dá É impossível ninguém sem pensar em ti Estás no outro nível ao comparar com essas bichas Nunca escondi aquilo que eu sinto por ti Baby, então porquê? Que me deixaste aqui sozinho? Já só me resta estar na rua com meus boys A deixar garrafas vazias durante a noite Finjo que estou bem mas é por dentro que me dói Tu não tens noção daquilo que eu faço no dia a dia A minha vida vira o passatempo desses niggas dentro e fora do país Acho que tu não tens visto o que depois tu não tens visto Passei a ficar sem tempo e nunca mais te respondi Mas acredita que eu não estou a sentir feliz assim Mas jogaste a minha guita com sorriso no meu rosto Tenho a minha vida bela, tipo que eu sou monstro Todos os braços já estão fora da cela mas faltam outros Não parem em casa mas nunca deixo falta Pitão na mesa, cota escura porque lhe ofereci mil euros como prenda E eu já estou a ficar sem espaço na minha agenda Comer a toca todas e pão cozida portuguesa Baby Baby a minha life é na rua Tua vida é music Comigo só falavas bruta Mas falavas nua De certa forma a conversa é profunda Mix de bule e perfuma A tona saí está ao teu lado de bumba Com essa tua bunda matumba E quando andas tu samba Emanas a chama que Elas todas querem mas não tem então calma Elas vieram a preço Tu vieste calma Elas pela fama Tu pela ara Com planos pela casa Arasaco Fala que é a pressa e muda Não dá mais Não dá, não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Entre nós não dá mais Não dá mais Entre tu não perguntes Porquê Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá